Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser uma macarronada Eu vou fazer junto com vocês, perfeita Eu vi essa receitinha e amei, pessoal É uma macarronada super fácil para vocês fazerem no almoço, na janta, no final de semana E eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo Então pessoal, se você não é inscrito, já se inscreve para não perder nada Eu fiz uma pipoca também de micro-ondas agora, gente E até a pipoca do micro-ondas eu queimei Ela queimou no meio, eu sou um desastre Mas eu vou fazer essa macarronada com o macarrão que eu comprei na compra do mês Para quem não assistiu a compra do mês, corre lá assistir O Mauro já foi no supermercado trazer queijo e milho Que eu estava sem nada, que já tinha acabado o queijo que a gente comprou Então ele vai trazer o queijo e o milho Mas já vou picar a cebola, vou refogar a cebola, tudo ali junto com vocês E vou mostrar para vocês essa macarronada Vai ser um vlog da nossa noite, vocês vão conferir tudo aí comigo Vou esperar o Mauro chegar, daqui a pouco do serviço ele vai passar no mercado E vai te trazer o meu queijo Porque macarronada sem queijo não é macarronada, né? Então bora conferir Vou começar então, pessoal, picando aqui Enquanto o Mauro não chega com o meu queijo e com o meu milho Vou usar duas cebolinhas dessas Que nós compramos na compra do mês Ela é bem pequenininha, gente, mas Eu prefiro assim porque eu acho que, tipo Você descascou Já vai ela quase inteira, né? Para fazer a receita O que tem para fazer E se pegar aquelas maiores Tem que ficar guardando a geladeira Daí fica um cheiro Porque não tem como muitas vezes colocar inteira, né? Daí Eu prefiro essas pequenininhas Da vez passada eu peguei da cebola maior E sempre ficava rolando ali dentro da geladeira Ó, eu vou picar essas aqui Bem pequenininhas Mas vai a critério Algum dia que esse negócio é valento, gente Porque é de vidro Vocês viram que eu estava sem Eu tinha uma de madeira Só que ela era de bambu Ah, gente, mas para higienizar aquilo lá Ela entrou água, sabe? Da gente tem que lavar, né? Eu sempre lavo E ela entrou no meio das camadas do bambu Ah, estragou tudo, gente Estragou tudo Abriu, sabe? Estava muito feia Daí eu falei Ah, vou preferir uma de vidro Para pegar e cortar as coisas Que é mais fácil de limpar E é mais higiênica Também do que aquelas de bambu Era uma bem baratinha A que eu comprei Acho que eu paguei Dez reais, gente Se eu não me engano Era bem baratinha Então por isso que Talvez era um material mais ruim Talvez tenha algum de bambu Que seja melhor, né? Mas aquela lá Não Não era boa, né? O Mauro Gostou bastante Esse aqui é Cracovia Eu Deixa eu mostrar para vocês Também no comprimento Como ela comprou Dia do Mauro Amou essa Cracovia Ela vem com uns pedaços De queijo no meio E ficou um pedacinho E esse pedacinho Eu vou fazer também Com a macarronada Mas fica a critério Se você quiser colocar Carne moída Uma linguista mista É linguista que fala salame, né? Sei lá Vocês podem colocar também Gente, também fica um pedacinho Bom Então vou terminar de picar aqui Vou picar a Cracovia E depois eu vou refogar E deixar o molhinho pronto O Mauro chegou, gente Olha só uma bagunça Oi, galera Tudo bem com vocês? Eu estou desgradeado Eu estou de capacete Ela acabou de chegar Foi no mercado Para eu pegar queijo E a mala Já vai ser macarronada Eu falei para o pessoal A Dani me ligou Passa no mercado Eu quero fazer isso Isso, aquilo Tive que passar Olha o cabelo No ser, gente Não, está virado É quase capacete Ele estava de moto Daí O capacete Coisa aí tudo o cabelo Já sou feia de nascença Olha, desce batendo, gente Eu Mauro comprou aqui Olha, ele pegou pão Pão francês Uma latinha de milho Que eu precisava, né? Aqui Pegou queijo também, ó Uma bandejinha Que eu precisava também E pegou Pão de queijo Esse precisava também Se a gente quer deixar Comprou, onda Compra o pão de queijo, gente Esse precisava também E tem a Nina em casa Isso aqui Ele que é pronto, né? Aqui é Ó Fiz um molho divino, galera Salsicha Não tinha pão de padeira Comi com um pão normal mesmo Uma fatadinha aqui na China Essa aqui deu 19,37 Gente, essas pontinhas Que o Mauro fez Aqui eu vou deixar pra cá Porque o Mauro não vai comer pão agora, né, Mauro? Então não vai comer macarranada Ó Então eu vou Hoje eu coloquei a água No macarrão O que eu vou usar vai ser esse aqui Que a gente pegou na ponta Que vocês conferiram, né, pessoal? Ele é mais larguinho E eu acho que vai ficar muito bom Ó, utilizei o resto da Cracovia Que o Mauro gostou, né, Mauro? Que você gostou? Tá falando pra ele Você gostou bastante Ah, me usou a minha Cracovia Já era Já era O que eu vou fazer, né? Ele vai e pega Hoje eu não peguei quase nada Praticamente Porque tem vez que não é bom Ó É É 60, 50 reais Sempre que a gente ganha É, verdade Mas então, pessoal A gente vai terminar aqui Quando eu começar a fevereiro Eu colocar macarrão Eu já mostro pra vocês E depois eu faço o molho aqui também Pra vocês conferirem A nossa macarronada de hoje Vai ser o vlog da nossa noite E com macarronada Que eu sei que muita gente também gosta É um prato bem precinho de fazer, né? Mas é isso, pessoal Então quando eu começar a fazer aqui Eu já mostro pra vocês Vou colocar o macarrão Do que é pouquinho Ó, eu tirei aqui Acho que dá pra vocês verem melhor Como que ele é Ó Ele é assim, gente Pessoal Tá pronto o macarrão Eu vou colocar nessa travessinha aqui Meu macarrão Agora eu só vou finalizar o meu molho Já pra jogar aqui por cima E olha só, gente Acho que vai ficar muito bom Agora eu só vou Finalizar meu molho Colocar o queijo no molho E depois finalizar aqui Acho que vai ficar muito bom Finalizado o nosso prato, gente Olha só O que você acha? Agora nós vamos comer o malta com fome Já colocou lá na mesa Eu já mostro pra vocês Gente, olha o pratado A minha, a do Mauro Ai, que fresco Eu coloquei ele bastante, gente Pra poder gravar pra vocês Vou mostrar Pra poder gravar Não é que eu tava tentando aqui Pessoal, em off Nós tava tentando enrolar aqui Só que não enrola Só que nós não sabemos Como que faz E também vai pro bucho igual Fiquei pra ser bonitinho, né Ali Mas, gente Não tem como Fica chumão Ficou bom, né O cracol vai dar um toquinho Muito bom O mundo tá esfriando o nosso prato, gente Tem que colocar no forno Pra dar uma quesida, né Eu acho esquentar Vai ficar muito top Gente, agora nós estamos limpando O malta lavando a louça pra mim Quer ajudar, né, galera Ela fez Quer dizer que ele tomou conta De fazer inteira A comida sozinha Olha lá eu Lavando a louça Tem que jogar os recicláveis Gente, eu não sirvo nem Pra fazer pipoca de micro-ondas Cara, que é um lugar Pra ficar pronto Que eu falei no começo do vídeo Pra vocês Queimou Né, mano? Tá perdendo Queimado Tu é feia Ó, queimado Queimado mesmo Gente, eu sou um desastre Fazer o quê, né Mas, é Uma vez eu comprei Aqueles corinhos É Como é que posso explicar? Ah, é corinho Corinho de pele De corpo, acho Acho que é Que tem pra micro-ondas Aí Coloquei ele também Nasce Queimou Pense A catinha A catinha é pouco Ele ficou Muito ruim o cheiro Nossa O pessoal fez A macarronada Natalela Assim, ó Uma frigideira Uma vez eu gravei um vídeo Lá pro Facebook Onde o povo descascou o milho Xingou o monte O Mauro Falou da panela Falou da comida Né, mano O Deus que fala Foi tenebroso, gente Que tenebroso Daí Porque era numa frigideira Era arroz, né Era arroz Não podia Não podia fazer arroz Numa frigideira Nossa Onde é que tá escrito Nessa panela Aqui Que é só Pra Pra fritura Ah, gente Pelo amor de Deus Pouco mês de conversa Mas nenhum Os anos Aqui pra fritura, né Muito pouco, né Até sim, né Só que nós cuidamos Muito bem Dessas panelas Tem que lidar, né Porque senão não dura O queijo Já faz mais dois anos, né Nós temos Nós temos Eu quero uma dessa aqui Que ela é bem pequenininha Pra cozinhar arroz, né Mauro Falei pra você É que Por uma não dá, gente Eu queria também Aquela forma Que é tipo Uma forma dele Forma de forma De ponhar no forno Pra essas coisas Passar pão de queijo, né Fácil Aham Da mesma Desse mesmo material aqui, gente Tipo Vermelhinha, sabe É caro Mas vale a pena Vale Vale muito a pena Imagina dentro Esses dois anos aí Se fosse uma marca inferior Ia gastar quantos Comprando E sem contar É passar raiva Porque a gente teve Panelinha aí Que grudava tudo Nossa Esse aqui não gruda, gente Esse é da Polishop Nossa Que ele é uma pequenininha E a forma dela Da mesma cor também Só que por enquanto A gente não consegue É Muitas dúvidas também O pessoal tem O porquê que a gente vai fazer Compra sempre Na cidade vizinha Nossa Gente, a gente sempre vai No mercado atacadista Onde os preços São bem mais baratos Do que na nossa cidade Por conta de produtos Diferenciáveis É Na nossa cidade Só tem mercado normal E na cidade vizinha Aqui que é bem pertinho Tem bastante atacadista Igual o Atacadão O Max É atacadista Nessa conta do mês Nós fomos em Prudentópolis Onde tem O Savins Que também é atacadista Então E galera Por mais que a gente vai E compre pouca quantidade Não compre que nem Uma quantidade grande Até chegar no atacado No mercado Pra quem sabe Como funciona Às vezes você compra Três peças Pra dar o atacado Nós compramos em varejo Mesmo sendo em varejo É mais barato que aqui Sempre dá Dois, três reais Diferentes Às vezes Em determinados produtos Do que aqui Nos mercados Da nossa cidade A gente também gosta De comprar roupa Em outras cidades Também em Ponta Grossa A gente ama Comprar lá no shopping Porque tem variedade Gente Nós vamos também Para São Paulo Eu tinha loja Então Eu fui muitas vezes Para São Paulo Então eu sei muito bem Como é ir pra lá E quase todo mundo A gente sempre dá Um jeitinho de ir Né Mauro Sim Galera Nós fazemos Guardamos o nosso dininho Vamos Quando a gente ir A gente vai Comprar tudo Uma vez Que a gente está precisando Isso Você já viu Por isso que vocês Não vêem tanto Nós comprar roupa É que Eu comprei Blusinha no shopping Só que Fala Ah em shopping Muito caro Gente Tem essa loja Uma loja É pop me Eu peguei R$29,90 Em cada blusinha E são blusinhas Que eu uso É uma loja De profa R$29,90 E eu uso Muito aquelas blusinhas E elas são Muito boas E só tem Porque a marca Dela loja Sabe Essa blusinha Então você vai Ter quem comprar Lá na loja Não vai ter Em outros lugares Ó galera Inclusive Essa que eu estou Usando aqui É dry fit É de São Paulo Dry fit Do Brás R$18,00 Galera Eu paguei Nessa camiseta Aqui ó R$18,00 No Brás É muita coisa barata Gente Muita coisa barata Eu sei que Tem bastante pessoas Que é aqui Da nossa cidade Também Conhece Assistam nossos vídeos E gente Se você tiver Convenção De poder guardar Um dinheirinho Para você viajar Para o Brás Para comprar roupa lá Compensar muito Muito Você tipo Vai tirar 100% Ali De lucro Né Ou até Para vender Também Porque lá Tem blusinha De 15 reais Tem de 10 reais Tem de 20 Tem calça jeans A 35 3 por 100 reais Claro Que não é aquela qualidade Que não é aquela qualidade Enorme Mas também Tem das de qualidade De qualidade Tá mais ou menos 80 9 reais O Moro Comprou duas calça jeans A 90 reais Como que é aquela marca Polo Polo Não lembro qual que é Mas é real As calças Galera Se for comprar Deve estar O que? Uns 400 reais Não desmerecendo Os fornecedores locais Tipo Das cidades Vendedores Isso Mas tipo assim Quando uma pessoa For pra ir Viajar Pra comprar Roupa pra si próprio Nós vamos Porque nós guardamos O ano inteiro Isso Nós não compramos Pra não comprar aqui Mas pra quem for Pra ir comprar Digamos Ir daqui lá Pra comprar Uma muda de roupa Não compensa Óbvio Você vai colocar passagem Comida Tudo né E eu Tipo Digamos assim Como eu posso explicar O transtorno De você ir lá E enfrentar tudo isso Nós íamos Porque nós tinha loja Então nós ia direto Lá Nós sabemos Como que é lá No Brás Lá você tem que tomar Muito cuidado Com bolsa Com tudo Gente E lá você pode encontrar Qualquer coisa Então tipo Pra quem às vezes Nunca foi Tem medo Não compensa Né Sim Mas pra quem Já conhece lá Sabe mais ou menos Compensa gente A gente guarda Um ano inteiro Em dinheirinho Pra poder comprar roupa Né Quando a gente precisa Mas Também Principalmente Bluzinha A gente sempre compra As coisas aqui Na cidade Tipo Não vem dizer assim Que Ah Vocês não Compram nada A gente sempre compra Isso A gente vai Nas lojas A gente compra Até semana passada Apresenta Para os outros Faz uma semana Que a gente foi A gente comprou As caminhas Dos cachorros Sim A gente compra Mas é um lugar Onde a gente gosta De comprar Roupinha de cachorro A gente compra direto Também A gente vai Nas lojinhas Pessoal Não somos gente Rico Não somos chique Nós vamos Nas lojinhas de 10 reais Galera Como todo mundo Vai Sim Mas tipo A gente entende É porque Teve um questionamento De a gente fazer Compra pra fora Porque não compra aqui Mas Podem ver pessoal Todo mundo Que mora na cidade Eu sempre vou fazer Compra pra fora Tanto pra passear E porque tem Coisa diferente Né A gente tá cansado De ir no mesmo mercado Ver as mesmas coisas Né A gente vai pra fora Você pode Vai Vai pro Deus Eu falei pra nós Se tivesse condição Eu queria ir Aqui Não sei No Paraná Ou se tem algum lugar Que tem Tem açaí Atacadista Eu tinha vontade De ir no açaí Só que tipo Galera Sair daqui Da nossa região Andar 200 quilômetros Pra ir no mercado É loucura também Né Isso Não compensa Pra nós Só que o nosso aqui Meia hora Não janta na outra cidade 40 minutos Né A gente fica tipo Entre meio A esses dois mercados Tanto em Prudentópolis Quanto em Ponta Grossa A gente fica entre meio E Lezani Mas E cabe a cada um Quem gosta de fazer compra Na cidade Faz Mas Nós achamos que não compensa Tipo Pra nós Eu tive um comentário No TikTok Pra quem não me segue Eu vou lá seguir Daniela Fogaça TikTok e Instagram Que a pessoa pegou E falou assim Nossa Eu já gosto de ver Compra de pobre Porque só tem coisa É só lixo Né Eu acho assim Por causa que tinha Tipo coisa doce Gente Porque tinha bala Tem essas coisas Assim Coisa de doce Bolacha E a pessoa pegou E falou que era Compra de pobre Que só tem lixo Eu acho assim Pessoal A pessoa que Pra qualquer comida A pessoa falou Que é lixo Isso Não tem o meu valor Eu acho que a pessoa Tá sendo mais lixo De falar aquilo Porque pessoal Qualquer comida Independente Se é gordurosa Se não é Se é com açúcar Cabe a cada um comer É abençoado por Deus Cabe a cada pessoa comer Não ficar julgando O que os outros Vão comer E tipo Escrever A gente tem cada coisa Que se ele for Tipo pra contar Pra vocês Não é fácil Né Mal Eu amo isso aqui Eu amo gravar A gente pra vocês Mas tem muitas críticas Tanto de pessoas Assim nas outras redes Aqui também no YouTube Do jeito de a gente falar Do jeito de a gente vestir O que a gente come Como que você faz Nossa Eles xingam Tipo Tudo bem que tem crítica Que a gente sempre agrega Que a gente né A gente sabe receber crítica Mas quando ofende Gente Quando ofende Quando tipo Te diminui Ou que chama a comida De deixar A gente mexe O meu ponto fraco Ai eu me espero Não chame comida De deixar de perto de mim É que tipo As pessoas apelam Apelam E é só perfil fake Chega assim Num ponto assim Que elas vão pegar Tipo a situação Pra apelar Pra ver se a pessoa Fica brava Se ela decai Se ela fica triste Ou acha que vai ofender Chamar de pobre Mas isso é um pobre mesmo É o que acontece Muita gente na internet Muita gente Tem galera Que cai no esquecimento Na internet Por quê? Porque tipo Certas pessoas Vão lá e fazem isso Que a pessoa A pessoa desanima Não é fácil A pessoa não quer Tocar mais pra frente Esse meio Não é fácil A gente recebe Crítica na internet E de pessoas Que conhecem a gente Também Só que assim Esse é o problema Gente Não Só que tipo Geralmente acontece Assim galera Analise Pessoalmente É muito raro Quem vai vir te falar Pelo menos pra nós Pessoalmente Ninguém tem coragem De falar Mas agora Por meio Do No conforto Na casa Ali no seu celularzinho Computadorzinho A pessoa vai lá E pode falar O que quiser Mas pessoalmente Não tem coragem É complicado gente Mas é isso Nós estamos terminando Nós só faremos Desculpa o assunto É o desabafo Mas que tipo Muita gente acha Que é super fácil Tá aqui Não é gente Você recebe E tem muita coisa Muitas vezes Lá no Instagram Nos stories Eu exponho Os prints Das mensagens Que eu pôo Na seta gente Às vezes eu mostro Pra vocês verem A realidade gente E aqui nos vídeos Não passa longe Sempre tem Alguém xingando Ofendendo É Chamando de tudo gente Tudo que vocês imaginam De idiota De retard Nossa Tem de tudo né Chamar comida Deixa um monte Uma coisa que eu sempre digo Galera Se você tá com dúvida Ou quer fazer alguma coisa Você não pensa Você só vai lá E faz Porque se você pensar muito E dar ouvido Pra certas pessoas As pessoas te desanimam Te desanimam Aí você fica Estaqueado Você não faz nada Você não compra nada Porque se você for dar valor Pra as tuas coisas E digamos assim Deixar com que os outros Tomem conta Das tuas coisas Você não vai pra frente Você Acaba Ficando um esquecimento A pessoa ela quer que você Fique lá embaixo É igual isso O Mauro sempre me apoiou aqui Porque ele sabe Contigo que eu amo isso O Mauro O Mauro sim É a única pessoa Que entenda Contigo que eu gosto Disso aqui Né Mauro O Mauro vê isso Diariamente O que eu faço E eu faço Com muito carinho Eu vou ser sincero Eu tenho um canal No Youtube Até postei alguns conteúdos Só que nem eu falo Cada pessoa Tem o seu trabalho Ela tem esse trabalho Esse dom Ela tá ali Chegou o dia De editar os vídeos Ele tá ali E eu não consigo Galera Eu não consigo ser assim Então Esse não é o meu trabalho O meu trabalho É outra coisa Que você sabe E eu também Cumpro as minhas tarefas E faço o que tem de fazer É o Mauro O Mauro ele trabalha O pessoal Ele trabalha Numa gráfica Aqui na nossa cidade É uma comunicação visual Então ele faz Fachadas Um monte de coisa Tudo né Fachadas Loto Letra Cobertura em policarbonato Tudo gente Tudo Tudo que envolve A comunicação visual Onde vocês passam Nas lojas E vocês veem Aquelas fachadas Essas coisas Que ele faz Então ele sabe Muito bem sobre isso E eu é canterete Não adianta E é isso E eu gosto Do que eu faço E ela gosta Do que ela faz E cada um se apoia Mas o Mauro Sempre tá aqui no canal Vocês conhecem Muita gente Pega e comenta Ah Mauro Ou quando vem na rua Eu vi você com Mauro Porque o nome dele É Maurício Só que eu chamo de Mauro Porque é uma abreviação E todo mundo Só chama ele de Mauro Como da Dani É Daniele Isso Então É a mesma coisa Chama o dedo Dani É Igual hoje Eu ia gravar um vídeo Pra vocês Limpando a casa Só que gente O dia inteiro Eu passei fazendo Um cronograma de uma pública Que eu tenho que lançar Lá no Instagram Então eu passei o dia inteiro Fazendo isso Não me deu tempo De eu pegar E paxinar a casa E mostrar pra vocês Tá organizada Claro Tá organizada Eu limpei tudo Só que eu não consegui Gravar pra vocês Por conta que eu tava Muito focada Pra ver isso logo Pra fazer o cronograma Do que ia ser feito Combinar tudo Com a pessoa E não tava fácil E eu falei Vou fazer uma bucafonata E não é fácil Galera Nossa Tomar conta da casa Você fazer as coisas Gravar E é que eu libero Vídeo aqui Pessoal Segunda Quarta E sexta Às sete horas da noite Vídeo longo E a semana inteira Tem shorts Aqueles videozinhos Curtinhos Que você vê no Instagram No TikTok Também sai aqui E eu libero No Instagram Todo dia E no TikTok Também No Kawai No Facebook Então É muita coisa Muito conteúdo Que eu tenho que lançar Mas no Instagram Eu sempre tô em tempo real Conversando com vocês Por isso Eu vou lá me seguir É isso aí Mas é isso pessoal Nós vamos terminar agora Porque nós começamos a falar Ô desgrama Vou guardar minhas panelas Segura É Vou limpar Terminado E passar um paninho Só aqui E já tá pronto E limpinho Toda a casa Mas é isso pessoal Vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Da minha macarronada Faço na casa de vocês E me comentem Me marquem lá no Instagram Quando vocês fizerem Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma